O que é Hotmart e como vender na Hotmart? Eu vou trazer dicas importantes aqui para você, para economizar impostos, para ter garantia daquilo que você está ganhando, que a receita depois não vai bater na sua porta, para você ter muita tranquilidade e muita segurança. Eu sou o Contador Altaial, você está no Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para amigo, pequeno e médio de empresa em todo o Brasil. Se inscreva, ative as notificações para abrir a sua empresa, regularizar a sua empresa, planejamento tributário, contabilidade especializada. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. É só você acessar, falar com a nossa equipe e nós vamos colocar você num outro patamar de organização e de redução de carga tributária, seguindo todas as normas, te dando tranquilidade. Combinado? Então, vamos ao vídeo. O que é Hotmart? Hotmart simplesmente é a maior plataforma digital que nós temos hoje aqui no Brasil, na América Latina, se eu não me engano. É a maior plataforma hoje, uma das maiores do mundo. Então, a Hotmart, qual é o papel da Hotmart? É levar ao empreendedor a possibilidade de vender seus cursos, seu treinamento, suas mentorias, através de uma forma de entrega também dentro da sua plataforma, possível dentro da plataforma, que pode ser entregue também em outras plataformas, mas de EAD e também o processamento de pagamento. Então, a Hotmart ajuda você a vender o seu produto, vender o seu serviço de forma online, de forma facilitada, onde a pessoa tem ali todas as possibilidades para adquirir o seu produto e você também de vender sem complicações. Então, você tem as ferramentas necessárias dentro da Hotmart para você vender. Agora, como contador, eu tenho dicas especializadas para você vender na Hotmart, porque você pode vender na Hotmart como pessoa física. A Hotmart não proíbe de você fazer um cadastro como pessoa física para que você possa começar a vender. Então, se você quer vender hoje na Hotmart como pessoa física, você vai lá, entra, faz um cadastro e começa a vender como afiliado, e começa a vender como infoprodutor, como coprodutor, não tem problema nenhum. Acontece que se você faz esse cadastro como pessoa física hoje, depois você tem que pagar, é obrigatório, 20% de INSS até o teto do INSS do ano, que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, passa de R$7.500, tem que pagar 20% disso, se você passar do teto é 20% desse valor, para o INSS de forma obrigatória. Depois, você tem uma outra coisa que você precisa fazer também, que é o recolhimento do imposto de renda que chega até 27,5%. Então, o dinheiro que você vai ganhar ali, por exemplo, se você ganhar R$10.000, por exemplo, praticamente vai ficar ali R$4.000 desses R$10.000 para o governo, sendo que você poderia ter e deixar só R$600. Então, a diferença realmente é muito grande. E é isso que eu trago para você aqui. Você precisa se posicionar, você precisa ser estratégico para que você possa ganhar dinheiro e pagar o menor imposto possível. Então, você pode vender na Hotmart sem o cadastro de pessoa jurídica. O que eu te oriento? Que você procure a gente, a gente abra um MEI para você organizar de forma organizada, mantém a contabilidade do MEI, que não é obrigatória, mas é interessante você já manter, porque você já organiza o seu crescimento e no tempo certo a gente pode desenquadrar. Melhor ainda, se você já tem uma ideia clara do que você precisa fazer e já está dentro do negócio, abra já uma microempresa para você já começar, para você não ter um limite de faturamento e você realmente crescer na Hotmart. Então, vender na Hotmart como pessoa física é possível, mas não é indicado. Você tem que vender como pessoa jurídica. Então, muita gente vende R$100, R$200.000. Quando vai ver o imposto, quando bate na porta dele, ele vai perder R$50.000, R$60.000 de impostos. Aí ele fala, meu Deus, eu não sabia que eu tinha que pagar tudo isso de imposto. mas, infelizmente, não tinha conhecimento. Então, vender na Hotmart como pessoa física você pode, mas o ideal é pessoa jurídica. Vou vender na Hotmart, estou vendendo, preciso regularizar, preciso abrir uma empresa, preciso desenquadrar meu MEI. Em tudo isso, nós te ajudamos de forma especializada em todo o Brasil. Então, os links estão aqui na descrição. É você entrar, falar com a nossa equipe e nós vamos, sem dúvida nenhuma, te ajudar a ter bastante resultado econômico. Dinheiro no teu bolso, que é o mais importante para a gente. Combinado? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro. Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.